Olá, meus amigos, tudo bom? A mensagem de hoje é uma mensagem muito importante para todos nós. Você tem percebido nos últimos dias e meses e anos quantas coisas terríveis estão acontecendo no mundo. A gente tem visto esse conflito na França, também nós temos percebido atentados terroristas em outros lugares, temos percebido vídeos onde pessoas assassinam as outras a sangue frio diante das câmeras, temos percebido inundações num lugar, falta de água em outro, temos notado conflitos familiares, problemas de corrupção no governo, situações contrárias, antagônicas nesse planeta, quando algumas pessoas têm muito, muitas pessoas não têm nada ou quase nada. A gente percebe terremotos, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, vírus, cânceres, problemas emocionais, diabetes, tantas e tantas enfermidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, a situação está praticamente sem controle. O homem não consegue resolver o problema. O ser humano não tem forças e nem condições para eliminar definitivamente esse problema. Então, vem uma pergunta. Até quando isso vai acontecer? O que todas essas coisas estão nos dizendo? De acordo com Mateus 24, de acordo com Lucas 21, de acordo também com versículos do Apocalipse, nós sabemos que estes são sinais de que esse velho mundo está chegando ao seu final e que em breve Jesus virá para buscar o seu povo, tirar-nos daqui e levar-nos para o reino dos céus. A palavra de Deus diz que Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, onde os salvos serão felizes para sempre. Aqui em Lucas capítulo 21, versículo 28 diz Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então hoje, pense nisso e viva um dia de esperança. Esperança na volta do nosso querido Salvador Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém.